eu achei que era piada quando você perdeu o seu olho no qual dos lugares? no motel? no metrô? no motel é foda dentro da banheira ainda na piscina da piscina foi incrível a gente tá namorando agora ali, ele ficou apaixonado não, me conta então essa história aqui, essa aqui que eu acho que essa ninguém sabe minha namorada, ela tá ali quando ele foi a primeira vez na sua casa, a pegadinha que você fez com ele ah, eu falei pra ele que meu marido tava chegando, eu falei, porra, mano sabe esse carro que parou? já escutei logo, é o carro do meu marido aí ele, porra, você fez isso comigo por que você fez isso comigo? e ele tava lá a gente tava na cama, assim meio abraçado, e aí só tinha uma janela com grade, aí ele ficava meio olhando fazendo ela assim, meio balançando e eu mudo, aí eu falei, porra aí eu falei pra ele, calma aí meu celular começou a tocar ainda na hora ele tá ligando aí ele falou, eu falei, para de falar, ele vai ouvir ele ficou desesperado que sacanagem, pra que é isso? não é maluca, velho? não é maluca, velho por um momento, você pensou? imagina se ela já me trolou assim imagina o que vai vir por aí mas é assim, é tudo pela zoeira mesmo? ah, sabe como é, né sou comediante é tipo é tipo o Robertinho, o Robertinho fala muito, tipo assim, ah, eu perco a amizade mas não perco a piada cara, pior que eu não sou assim, tipo da zoeira igual eu sou no palco eu não sou muito assim eu sou, ah, acho que eu sou, né acho que eu não sou mas o que acontece, quando ele chegou ele chegou muito zoeirinho porque as pessoas, elas tendem a chegar a parte do comediante e querer zoar muito e aí ele chegou, é o jeito dele mesmo ele é muito zoeiro só que ele tava demais assim aí eu falei, mano na zoeira que você vem, eu ganho cachê, parceiro aí como fez? porra aí deu duas semanas e ele parou de zoar ele desistiu ficou na dele, né é, ele desistiu colocou no seu devido lugar a família inteira falou nossa, ele é muito zoeiro que não sei o que ele, meu, se eu pegar pra zoar você e não sei o que lá eu falei, tá bom aí eu, mas eu zoei ele porque assim, ele vem me zoar com coisas mais comum eu sou daquela pessoa que se eu pegar você pra zoar eu vou pegar uma coisa que você falou pra mim por exemplo ah, você falou que eu não enxergo um exemplo, você falou ah, você viu não, você falou assim ah, ei, você viu eu vou pegar isso que você falou aí eu vou começar, entendeu? e aí você fica constrangido porque você falou aquilo e eu tô montando em cima mas você consegue me mancetar assim até o fim assim, até até, nossa ele ficou você acha que dá pra tirar o cara do sério o que? ele ficou bravo de ficar bravo assim tipo, quando eu começo ele fala e assim demorou igual a minha filha minha filha quando viu o zoando ele ele ficou realmente mudo assim, já nem falava mais aí minha filha mamãe coitado e eu igual alopra, alopra, alopra aí lá em cima ele falou assim pra mim por que você faz essas coisas? sério, mano até essa menina acha pesado o jogo ali, né? mas você sabe que eu sou desse tipo assim, eu adoro ser zoado porque ninguém ganha de mim assim, cara eu sou muito meu punch é muito forte se eu começar, velho é muito forte mas todo mundo pensa isso mas acontece que quando eu vou zoar eu pego exatamente o que a pessoa não tá esperando foi isso que ele ficou tipo meio assim e o que acontece ele começa a ficar irritado porque é aquela zoeira que constrange, entendeu? mas não é uma zoeira não sei explicar tipo, como eu falei assim, se você falou uma coisa pra mim ah, igual você falou ai, putz antes de começar eu já tinha me preocupado com isso e tinha mesmo então aí eu ia pegar isso que você falou como você já tava constrangido eu ia te aloprar em relação a isso pra você você tava sendo capacitista pra mim eu tô um pouco me lixando com o que você falou só tô querendo te zoar mesmo é só é gostoso ver você constrangido é isso cara, eu fico pensando assim, né? tem piadas que você faz que tipo se você não fosse deficiente visual você não poderia fazer, né? você ia ser eu ia ser eu ia ser massacrada não, você ia ser presa qual? processada não sei sei lá, velho né? não, esses dias tipo, no meu show tinha uma intérprete de Libras e aí ela ficava do meu lado interpretando e ficava aí eu falei ah, vou ter que zoar aí eu falei pros cegos que tão aqui eu tô com uma intérprete de Libras aqui do lado parece até que ela tá me contando um segredo que ela fica aí eu falei cadê você, intérprete? ela tocou em mim aí eu falei meu Deus ela tocou em mim que susto da porra fala mulher tu também é muda? aí e aí se é outro comediante tipo meu Deus não sei o que mas é isso minha licença foda-se a gente tava falando nos bastidores aqui você foi no MyFucking um tempo atrás sim o Bruno é o gerente lá o Lambert o Lambert foi eu fui no fight de piada lá ele se ferrou né? com a piada não, teve uma vez nesse dia mesmo ele assim que chegou no palco eu falei assim o Lambert foi processado né? por fazer piada com uma cadeirante eu acho que na verdade ele é de cadeirante ele é cega né? porque o que a mulher dele pega enxergando eu não pegaria nem cega e aí tipo coragem e aí eu pensei um pouco mais além mas eu segurei esse foi esse foi o que eu tava é esse era o começo tinha mais pra soltar ainda aqui também é melhor não falar o que eu pensei depois eu falo e aí é isso eu seguro muita coisa sabia? o povo fala ela fala umas coisas que fosse outro comediante gente eu tô só de boa o que eu penso você tá se segurando eu tô me segurando eu seguro bastante eu seguro muito assim o que eu penso é bem além aí o Lambert teve uma hora que ele foi pegar minha mãe ele tá tá eu tô com umas bolinhas aqui no braço só que ele não falou braço ele falou tô com umas bolinhas aqui foi encostando perto de mim aí eu falei sai daqui pô vem colocar esse pau cheio de HPV seu pau tá escrito em braile e aí a gente ele ficou assustado assim aí ele falou aí ele ficou mudo mas você sabe que você segura porque o que você falar mais ali então vai ser merda vai dar ruim não eu não penso nisso não eu já sou cuidadosa eu não tenho esse estilo né de humor meu estilo de humor não é humorácido então eu não tenho esse risco de chegar nesse extremo aí de das pessoas cancelarem não sei o que eu seguro porque tem o meu limite por exemplo eu não faço piada escatológica muito não consigo ah o cocô não consigo fazer piada tipo muito assim eu acho nojentinho claro se tiver que fazer por conta do meu trabalho eu faço mas não é o meu estilo entendeu você segue outra linha né é natural o humor é é individual demais de cada um você tem um estilo é o que você faz não dá eu não curto muito fazer assim então às vezes quando eu seguro é porque eu penso ah não quero fazer isso não mas bem minha cabeça é bem o esquete ele teve aqui com a gente né o Fê ah eu acho que nem precisa fazer piada né só de falar ali mas ele é engraçado né o esquete ele é engraçado muito engraçado muito engraçado é o Fê mais é o Fê mais é eu acho que só de falar ali já demais demais porque essa parada de esquete sei lá eu sei que é um fetiche da pessoa mas é meio é meio uma piada em si é bem bosta é da merda pra mim é isso só da merda só da merda fecha com essas coisas é é é